Luiz, eu queria que você comentasse um pouco com a gente quais são os desafios da escolha dos materiais da PSA e o que vocês tentam priorizar atualmente. A nossa estratégia é inicialmente aumentar a porcentagem de materiais verdes em nossos veículos. Materiais verdes para a gente é materiais oriundos de materiais reciclados, materiais oriundos de biopolímeros e materiais oriundos de fibras naturais. Então a nossa estratégia é cada vez mais incorporar esses materiais em nossos veículos totalmente trocar, por exemplo, os materiais que vêm de fonte hoje de origem do petróleo, de fonte não renovável, com materiais de fonte renovável. Tendo toda a preocupação com o meio ambiente, com reciclagem desses materiais, reutilização desses materiais depois. E qual a expectativa? O objetivo é chegar a quanto porcento de material reutilizado no carro? Quantos quilos? Qual a expectativa? Falando em porcentagem, um carro tem 70% de metal, que é 100% reciclado, 5% de fluidos e basicamente 5% de outros, no caso do vidro. Então resta aí 20% dos polímeros, que pesa em torno de 150 a 250 quilos de plástico. Então a nossa meta é introduzir pelo menos 20% já em 2011 e 30% em 2015 desses materiais. Ou seja, eu trocar esses materiais, imagina 35 quilos, hoje é uma coisa muito forte, de materiais oriundos de material reciclado. Eu tirar material sintético, por exemplo, um plástico normal, uma carga mineral, fibra de vidro, por exemplo, introduzir materiais oriundos de fibra de celulose, oriundos de fibra de sisal, curauá, materiais reciclados com poliamida, PP reciclado. E como é que isso vai acontecer? Vocês já conseguem um custo plausível? Vocês estão desenvolvendo? Em que pé que está essa situação? Em que pé que está? Hoje nós temos aí 15 quilos de material verde incorporado já num veículo que vai sair no meio de setembro, o código A58. E a gente ia justamente dobrar para chegar a 30 quilos. Então para isso a gente tem vários estudos de desenvolvimento, várias aplicações de desenvolvimento com fornecedores nossos, parceiros. Fornecedores de matéria-prima, oriundos de cana-de-açúcar, fornecedores de espuma, oriundos do óleo de mamona, por exemplo, como matéria-prima de base. Existem estudos com a nossa matriz na Europa também, objetivando justamente a gente alavancar e poder chegar nesse patamar. E não posso deixar de colocar também que a parceria com universidades em RD é fundamental para a gente poder explorar um pouco mais a nanotecnologia junto com os materiais verdes. Tá certo, Luiz. Muito obrigada.